Música O cachapé é o que é verdade, o BlackBank tá aí E falando de verdade, deixa pra quem não ocupar os seus otários, suas mãos, tu não cair Seja você mesmo, se enchei de querer ser Se não falar a verdade, a vida fala por você Natureza, parecia com o BlackBank, o papo é reto A margem de ágil, vai rolar dentro do concreto Música 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 Eu quero ver ele ficar na cara com cão Otário vacilou Música Música Antônio Vazimão, sem noção da razão Quero vento no inferno, quero a cara do cão Tateando sobre as bases, levando o mata-leão Num ver os indícios, óbvios, puros labirintos Malíquios mentais Cadê suas horas ou na hora do sonho? Vai, faz, faz e vai Cirajão dos tais, mas são incapazes, compreendei Chaguei da vida, semiária, tiro do playboy Querendo ser bandido, bandido, querendo ser playboy Toda a casa cai, é a vida dos homens Perceira 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 Comenzinho, materialista, perabolista, individualista Na boca eu não sei, estresse eu não sei E tantais no são as famosas que mais quebrem tem Estrasando todos para os primeiros fazerem Vá, faz, faz Viteira 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 Fazer o postado, depois de cacau Eles estão, devem se forró e nem me ensinar Porque tem um caráculo, escutando a cidade